Então, vamos ver a primeira interseção aí. Quando você está usando suas habilidades e aquilo é algo que você adora fazer, você perde o horário, aquilo te empolga, você pudesse ficar o dia inteiro, mas você negligencia que aquilo pode ser uma atividade que vai ter uma consequência financeira, você está na zona de hobby. É só hobby. Então, vai observando você como a sua satisfação ou insatisfação, isso está ligado a porque você só está na zona do hobby. A segunda interseção. Quando você é empolgado para fazer uma coisa, você está empolgado, mas no fundo você só quer que aquilo traga um dinheiro para você no fim do mês e você negligencia seus talentos e suas habilidades, você entra, olha aí que zona que você entra. Faz sentido isso para você? É muito esforço. É apertar aquela laranja e sair pouco caldo. Você não está levando em consideração seus talentos. Agora, olha a outra interseção. A próxima interseção. Deixa eu mudar ela aqui. Porque é high-tech. Agora, quando você usa dos seus talentos, suas habilidades para ter dinheiro, olha lá, você entra no tédio. Eu vivi isso muito tempo. Eu tinha a habilidade de ensinar, de falar como bióloga, como pesquisador, mas, cara, eu só queria... Aquilo era... Eu só queria receber o meu no fim do mês. Era tédio. E como que você, então, tem a interseção que vai falar assim, nossa, hoje eu vivo daquilo que eu amo. Quando você adquire a interseção das três triades. Você reconhece seus talentos e suas habilidades. Você é empolgado, isso... Você acorda, você tem ideia, sabe? Você faz parceria, você busca, você lê, você aprende, você coloca em prática. Você só quer falar disso. Isso é uma ideia fixa na sua vida. Tudo você vê oportunidade para isso. E, consequentemente, você será... E, consequentemente, você vai fazer a interseção das três triades.